Meus amigos, Gui Trader mais uma vez com vocês para trazer muitas novidades. Isso daqui eu tenho certeza que vai revolucionar o mercado, principalmente para aqueles que adoram operar na E-Q Option. Como eu falei para vocês da plataforma Business, eu vou passar nesse vídeo para vocês ponto a ponto como você pode iniciar as operações dentro dessa plataforma. E o mais interessante, um dos pontos principais que eu achei mais interessante é a simplicidade, a praticidade que se tem para você fazer o seu primeiro depósito, para que você inicie suas operações. Para vocês terem ideia, eu acabei de fazer aqui, não sei se dá para vocês darem uma olhada, mas foi o valor de R$500 no Pix, essa aqui é a minha conta na Nubank, a hora foi R$10,18 e por incrível que pareça, 10 minutos depois, o meu valor de R$500 já estava na Bynes, que é essa corretora aqui a qual eu escolhi, aconselho todos vocês a também fazerem o uso, porque é muito simples, onde a moeda que a gente vai utilizar para monetizar, para fazer as operações é a USDT ou USDT, onde é a Cripto em dólar, e a gente já está aqui com o valor nosso, como eu falei, caindo 10 minutos, eu posso inclusive em outro vídeo estar dando detalhes, inclusive se vocês tiverem algum tipo de dúvida, mesmo com esse vídeo, aqui abaixo desse vídeo vai estar o link do meu Instagram, assim como também o link de cadastro, para que vocês iniciem suas operações, e tenham todo esse suporte com o e-trade, dando as melhores orientações. Então a gente pegou oferece valor de R$500 através do Pix, esse valor entrou 10 minutos depois, aqui na Bynes, que é uma corretora, a gente está comprando agora a USDT, lembrem-se, tá? Vocês sempre, sempre vão ter que comprar essa moeda, a USDT, para que você transfira dessa corretora para a plataforma Business, tá? Então a gente está fazendo aqui a compra da USDT, aí aqui eles pedem algumas informações, pede para você fazer a confirmação, o valor de R$500,00 dá aproximadamente R$92,00 o USDT, aqui, como na TV mostra, nesse vídeo eu mostro para vocês, e agora o que a gente vai fazer? O que eu vou mostrar para vocês é de maneira muito simples, isso mexeu muito comigo, cara, isso é muito foda, tá? Principalmente para quem é ansioso, nervoso, como eu, olha só, você com esse valor aqui, você agora vai fazer a transferência, deste valor para a plataforma Business, certo? Gente, cai em média de 5 a 10 minutos para a sua plataforma, tem noção? Então a gente vai agora vir para a plataforma Business, certo? Aqui, para vocês que ainda não estão tão íntimos com a corretora de cripto, vocês entendam que esse endereço de carteira é único e exclusivo teu, onde na sua plataforma Business você também terá a sua. Eu não sei se dá para a gente mostrar, como é que faz para a gente chegar aqui, tá? Mas você vem ali, ó, naquele bonequinho, tem seus dados pessoais, clica em Depósito, certo? Clicando em Depósito, você vai ser redirecionado para esta página, onde você terá também o endereço da sua carteira. Clica em Copiar, certo? O seu endereço foi copiado com sucesso, você vai voltar para Biles, certo? E você vem aqui, ó, em Depositar e Sacar, certo? Como que a gente faz para a gente chegar nessa página, certo? Você vai estar clicando mais uma vez também, vamos lá, em Carteira, Resumo de Carteira, Esse aqui é o espaço a passo. Depois você vai em Retirada, como mostra o vídeo, certo? Existem duas opções, Depositar e Sacar. Quando você quiser fazer uma transferência da sua corretora Biles para Bichas, você vai escolher a opção Sacar, certo? Você já tem aqui o valor a qual você adquiriu agora de USDT, escolhe o USDT, endereço de USDT do destinatário, que foi aquele endereço que você acabou de copiar lá na Bichas, certo? Cola lá, escolhe. Essa opção aqui, ó, Ethereum FH R20, pelo amor de Deus. Vou deixar botar logo um toque para vocês. Não escolham outra opção. Toda vez que vocês forem fazer alguma transação, seja da Biles para Bichas, da Bichas para Biles, você sempre vai ter que escolher essa opção de RK20, certo? Tendo feito todo esse passo a passo, você vai receber lá na Bichas o valor de 87. Pode enviar. Agora você vai colocar código de verificação do e-mail, certo? O código que eu acabei de receber aqui no meu e-mail. Biles, o código é 62. A2, coloca aqui, ó. Ela escolhe aqui abaixo, você dá essa coisa. Você coloca tanto em cima quanto... Não, esse aqui é o do celular, certo? Agora eu vou pegar o do e-mail. Você recebe dois, tanto no seu celular quanto no e-mail. Acabei de receber o e-mail, do e-mail é esse aqui, ó. Solicitação de saque enviada. Vê a história do saque, por favor. Está aqui, ó. Converter. Talvez eu tenha aparecido agora. Volta agora lá para mais. Deixa eu ver. Isso aparece aqui, né? Óbvio da gente. A quantia é de 87.88 USB-T ou USB-T. E a gente volta agora para a Bichas. Gente, por que que eu decidi estudar, entender um pouco mais dessa plataforma? Além dela ser uma plataforma muito intuitiva, ela é muito, mas muito mais fácil de se operar, né? Para quem já quer ter uma noção boa do mercado de opções médias, isso daqui você vai tirar de letra. Obviamente que para você ter resultados, a qual você já conhece, vindo através de mim, da nossa equipe, você precisa ter um certo conhecimento. Isso a gente tem e mostra diariamente, tanto no nosso Instagram, quanto nas nossas redes sociais, tá? Mas o bacana é que aqui existem vários pontos positivos comparados, por exemplo, com a Ikeopt. Primeira delas, uma de várias delas, é o que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Aqui o saque, o depósito, ele é muito rápido. Vocês viram que eu peguei e fiz um depósito na transferência através do Pix, da minha conta Nubank, para a corretora Binance, que durou 10 minutos, certo? E agora eu acabei de mostrar para vocês que eu fiz essa transferência da moeda USBT para a corretora Bitness e vai levar cerca de 5 a 10 minutos. Então isso é muito rápido. Assim como, Guilherme, eu quero sacar, também vai ser muito rápido, também, certo? Então tanto para você sacar, quanto para depositar, é tudo muito rápido, basta que você entenda todos esses detalhes que não são, não é um bicho de sete cabeças, tá? Segundo ponto, cara, vocês que já operam na corretora Ekeops como em outras corretoras, vocês sabem que existe o payout, que é aquele rendimento que a gente tem que normalmente oscila de 75%, 78%, até 90%, 92%, 95%, né? Sendo muito difícil, inclusive, chegar a 95%, 98%. E aqui não, tá? Aqui você vai ter um rendimento, um lucro, o seu payout, ele vai estar sempre ali em torno dos 99%. Então é como se fosse um para um, certo? Segundo ponto, aqui você não vai precisar utilizar ou se preocupar com retração, com divisão de taxa, a única coisa que você vai precisar se preocupar é que qual será a cor da próxima vela. Você vai fazer entradas a qual você tem que deduzir, através de estratégias, através do operacional, qual que vai ser a cor da próxima vela. Então você pode operar um tempo de expiração de um minuto, assim como é que o option, em três minutos, que é uma novidade, inclusive eu tenho operado em três minutos, tenho gostado muito, certo? E também em cinco minutos, em quinze minutos, coloca ali por favor, na questão dos tempos, tá? Olha aí, um minuto, três minutos, são os que estão disponíveis, mas tem cinco minutos, quinze minutos, trinta minutos, tá? Esse vídeo está ficando um pouco mais longo, né? Mas nesse primeiro vídeo eu não vou me prolongar, eu vou fazer em breve um outro vídeo, onde eu vou dar uma visão geral da plataforma. Eu até quis agora me prolongar um pouco mais, para contar um pouco no que eu acho da plataforma, quais são os pontos positivos, pontos negativos que eu não vejo tanto, tá? Na verdade, eu estou apaixonado e lhes digo, tá? Que eu tenho certeza absoluta que 2021, essa que vai ser a aposta, a corretora onde todo mundo vai sair migrando e vindo para cá. Então, aguardem os próximos vídeos, inclusive, no próximo vídeo, eu já vou voltar com o valor atualizado aqui, ó, se você perceber, ali no canto direito, isso está zerado de USBT, olha a hora, 10h52, coloca ali o horário ali embaixo, e no próximo vídeo, eu vou mostrar o horário, para que vocês vejam mais ou menos em quanto tempo chegou o valor, e já vou mostrar uma visão geral da plataforma, tá? Mostrando para vocês quão simples é operar nesta plataforma, e que se você tiver uma pessoa que te oriente, que te passe essas entradas de maneira muito assertiva, que é o que a gente sabe fazer, você, mais uma vez, terá uma grande oportunidade de ter uma segunda, terceira, ou até mesmo a sua primeira fonte de renda, como é o nosso caso. Então, aguardem os próximos vídeos, e eu estarei aqui, mais uma vez, para te orientar e te fazer seguir com muito sucesso dentro desse mercado. Meu nome é Guilherme Nascimento, mais conhecido como Getrader, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!